Uma legal As apostas Eu vou fazer sempre Não, pode fazer Essas apostas É da hora Vou deixar o supply Lá em cima mesmo Não vou diminuir não Já vamos colocar Pra fazer umas artilharia T12 Bora Easy Tem um cara Me chamando ali Pra aliança Quem que é esse cara? Como é que ele chama? Jai Salmer Nem fudendo Pronto Vou falir junto com você All in Caralho, mano Os caras já tão dando all in Mano, vocês nem tem Tempo suficiente aqui na Twitch Pra ter ponto Pra dar all in direito, mano Isso aí que é bom, ó Apostador de alto risco Chega no cassino Com um real E dá all in Cashmira Cashmira, né Fraco demais Não compensa fazer Nem as coisas com esses caras Galera, é o seguinte, mano Eu não vou nem esperar Tá O O O outro Caso dos Belles Ficar pronto, não Eu já vou Declarar a guerra Pra cima E eu adiciono o outro Depois E o importante É pegar rápido Tá ligado? Quanto mais rápido Melhor Se eles tiverem só esse aqui de exército Dá pra amassar rapidinho Porque enquanto a gente estiver Atacando Eles não tem tempo Pra organizar o exército Que nem eles tiveram antes Tentar aumentar o salário dos professores Pra 51 Eu tô vendo com bons olhos Essa play aqui Honre minha aposta Calma, galera Eu vou tentar honrar Vou tentar honrar a aposta dos believers Só os believers aí Que tão acreditando No futuro da nação Deus abençoe Aliar com a Espanha Pra espantar A monarquia dupla Meu patrão Vou te falar que não espanta A Espanha é muito cotouca É foda E os caras também Eu não tenho ponto diplomático Tá ligado? É Julgar com um país primitivo Não dá pra você ficar Apostando em aliança Eles são muito ruins pra isso Aí, Tavis Obrigado pelo seu primezão Meu querido Olha a... Deixa eu ver A marinha É verdade Aqui, ó Aqui eles têm marinha Aqui eles têm marinha Mas, mano Sinceramente Eles vão acabar com essa marinha Tá ligado? Eles vão Eu não vou nem preocupar Com a monarquia dupla, mano Deixa quieto Vai dar bom, mano Confia É isso daí Deus abençoe Boa Eu vou avançar por ali Se esses caras tiverem só isso aqui Deixa eu dar uma olhada nas brigadas Monarquia dupla tem outra guerra Eu acho que eles não vão interferir aqui, não Deixa eu ver aqui Cadê a bodega desses caras? Bengal Tem 15 15 brigadas Então é isso mesmo que eles têm, ó Acabou de perder uma Boa Massão Nice Vou correr atrás Vou tentar dar stack wipe Apesar de que eu acho pouco provável De eu conseguir Eu vou tentar correr eles até aqui, ó Se eles subirem pra montanha Aí eu deixo quieto E fico na defensiva Bora lá Pegar esses... Ixi Esses caras aqui Tá tudo zicado Só pode estar lá na casa do caralho 53 é o número de soldados O que acontece, galera? O número de soldados é esse aqui, ó 20 mil 14 mil O número que aparece aqui é mil 34 34 mil É redonda, tá ligado? Cada regimento, ó Vou explicar pra vocês, tá? Pra quem nunca jogou Vitória aí na vida Cada regimento Que pode ser de infantaria Cavalaria Artilharia Ou os especiais Tipo engenheiro e tudo mais É 3 mil soldados, tá ligado? Cada um E aí você faz uma brigada Vamos dizer assim Que seria a composição aí De esses vários regimentos Tá ligado? E aí aqui em cima Você tem alguns dados Tipo reconhecimento E seed efficiency Que é o que a cavalaria dá E o que os engenheiros dão Aumenta Isso aí aumenta basicamente A velocidade de seed Que é a velocidade que conquista uma região Pouco importa pro combate No final das contas O que importa no combate É você ter uma linha de frente Que consegue defender a backline Que é essa artilharia E também os engenheiros Porque se a backline Tiver exposta Na hora que você vai declarar A batalha aqui Nessas links Aí fudeu Aí o cara quebra E já era Por exemplo No meu caso aqui Eu tenho 14 mil cavalarias 17 mil infantarias Com 3 mil artilharia Basicamente não tem backline Porque é Guerra de primitivo Esse aqui é Guerra de lança, né? É os cotocos lá, mano Fazendo uga-uga E indo pra cima Com as varetas assim Pra espetar A bunda do outro Aí é IAQ1 Como é que é? IAQ1 Na verdade Obrigado pelo pai Tamo junto Devagar Como é que é? Diferente do Europa A linha de combate diminui No Europa é o contrário É, exatamente Aqui de acordo com as pesquisas Você vai diminuindo A frontline O Europa Você vai aumentando, né? IAQ1 É, eu acho que vai dar Pra pegar um stack wipe Ali, viu? Tô achando Tô confiante Vai dar pra pegar Fazer mais umas infantarias Aqui também Aí, ó Tamo amassando os caras, véi Dessa vez Tá bem mais produtivo De fato E o bom é que Tá sobrando dinheiro Pra fazer mais exército Separa isso e ataca o outro Não, relaxa Calma Se eu separar A chance da merda é maior, mano Confia Porque eles estão Bem zicados ali Eu tô fazendo bolinho Tentando mandar pra cima A todo custo Pra tentar dar o stack wipe Porque se eu Se eu deixar Ia virar um mês Acabou Nossa, isso aqui Quase vai virar, ó Inclusive eu tenho Que adicionar o outro Wargo, né? Mas se eu adicionar Melhor pra nós Vou adicionar da luz Porque se virar um mês Eles vão dar Reforço Tá ligado? Aí se der reforço Garotão Acabou pra mim Eles vão voltar com tudo E eu vou tá fudido Lá no meio do Terreno inimigo Ah, eles já estão com 8 mil Eles já vão perder Já esse exército aí Só tá faltando O seguinte Isso eu vou fazer Eu vou tirar uns Russardos Mandar um pra cá Cadê? Mandar um pra cá E mandar outro Pra cá Tô precisando de Distribuir o Russardo Putz, mano Eles dividiram o exército Em dois Ia dar as unhas Agora eu vou ter Que dividir em dois Mas tá bom Nossa Virou um mês Não, deu bom Eles estavam correndo Não deu resupply Se eu bem me lembro Pra se tacar no victor Você precisa cercar O inimigo Cara Você fala pra ele Não conseguir fugir Pra nenhum lugar Hum Será que faz sentido Isso daí, mano? É, aqui já era Não, já deu bom Já deu bom O que foi isso? Teve uma batalha Em algum lugar Não, foi aqui não Nem foi aqui Ó, ganhamos aqui, mano Deu bom, deu bom, deu bom Já deu bom, galera Já é vitória Na Austrália Os caras vão querer Me atacar aqui É sério isso mesmo? Se fudeu Um monte de artilharia Na frente do maluco Agora eu tenho artilharia Meu queridão Agora você tá Lascado na minha mão Agora deu bom Ah, depois dessa guerra Eu já vou Separar, né As unidades bonitinho Fazer os regimentos Certo Já era Eu ainda não vou Tocar fogo não, mano Porque Não vou cantar vitória Ainda não, mano Monarquia dupla Ainda tá na espreita, velho É, eles ainda Tão veiaca ali Chance alta De dar merda ainda, mano Se eles não Intervir na guerra Acabou Se eles intervir Aí vai ser uma Dorzinha de cabeça A mais Aí, olha Já não tem exército Mais não Acabou É gol Alguém tava dormindo aí, mano Cara, eu acho que eu tenho que diminuir o volume desse rojão, mano Ô, me faz uma votação aí, mano Pra ver, mano Vocês quer que diminui o volume do rojão ou aumenta? Faz uma enquete pra nós Só pra saber a opinião pública Aí, Pedro Obrigado pelo Prime, tá bom? Tamo junto Aí, ó Pronto Easy Agora a gente vem aqui e faz a decisão Ha! Ha! Easy Agora vamos diminuir isso aqui O máximo que eu conseguir Tentar reduzir em forma Tempornais ou menos ali Uns 10 E aí, depois A gente tenta Pensar em qual Que vai ser o próximo inimigo, mano E se der certo Eu vou tentar atacar Vajairagar Que apesar de estar na esfera Da Espanha A Espanha é bem fraquinha, mano No jogo Então Dá pra atacar Se não é pegar, maluco Aí não fica bem Ou Eu posso tentar atacar Beroda Que tá na esfera da Escandinava Mas eles são bem fraquinhos também Como eu tenho artilharia Dá pra peitar Tá muito democrática Essa live, não é? Não é? Mano Eu acho que eu vou ali Tirar uma água do joelho Tá Vou tirar uma água do joelho E eu vou salvar o jogo Eu vou deixar o jogo rodando Se der merda Eu volto no save Mas eu acho que não vai dar nada não Acho que tá de boa Tentar colocar uns spots aqui E antes de tudo Na verdade eu vou esperar uma coisa Eu vou esperar até chegar no final de abril E Eu vou dar uma olhada Pra ver o quanto do mercado mundial Eu estou dominando Mas eu acho que vai ser uma fatia bem grande Ainda bem Ainda bem Ainda bem Quer ver aí, ó Vamos ver Vamos ver Eu estou produzindo 5% do carvão do mundo Ah, que isso E tinta 75,4% Toma Olha o preço da tinta Aí galera, ó Como explicar pra vocês Por que que a guerra Tá Lá A treta lá no leste europeu Tá 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 aumentando o preço do petróleo Pelo mesmo motivo que a tinta subiu de preço no jogo Tá Guerra Tá Zicou a produção E aí o preço foi lá na casa do caralho Mano E agora até a coisa voltar ao normal Vai demorar um tempo, né Obviamente Tá aí, ó Pra vocês Rápido e fácil Coisas da vida real Explicado por um jogo Ô Seguinte Vou tirar a água do joelho ali Mano, já voltei Ah Voltei E aí, senhor Oiô Boa noite, meu querido É nóis Bora lá Bora lá, né Continuar a nossa treta Mano Que que eu ataco agora? Eu acho que eu vou tentar atacar ou o Bajanagar Ou o Beroda mesmo Mas eu ainda não sei certo qual que eu vou atacar Não Deixa eu ver como é que tá a Escandinávia Segundo lugar? Vai ser esse cara mesmo, mano Só que eu vou esperar a infame reduzir Vamos tentar não ser o Armonger agora Foi mixar na janela? Hã? Aqui? Vai declarar a guerra Berola? Não Vou declarar a guerra contra o reino da Bisnaga Vai Vai Como é que é? Vai Jaianagara Bumbei Easy Oh, inclusive, mano Esse Quem que tá ganhando aí no volume? Deixa eu ver aqui, mano Bota aqui pra me clicar Que esse jogo de 2010 vai minimizar Galera, tá falando pra eu aumentar o volume do rojão, mano Cês são brabos, né? Assim que mais gosta Tá, tem alguém me pedindo aliança Esse cara aqui, né? Jode por Nem fudendo, fião Nem fudendo Aumentar 1% A votação nunca disse o quanto que ia aumentar Não, vou aumentar 1% Pior que dá pra aumentar muito ainda Mano, não tá sobrando grana não, hein? It's raining, man Aleluia Pega mais uns 12 aqui Ai, ai Bem, eu acho que a tendência agora é a gente conseguir manter a coisa bem organizada, tá? O negócio vai ser a gente conseguir grana o suficiente pra fazer a próxima guerra Mas eu acho que a próxima guerra vai ser bem fiz, mano As duas próximas guerras Tanto a da Escandinávia Quanto a da Espanha As duas eu acho que não vai ser difícil, não São dois países que dá pra peitar, tá ligado? A gente tem uma trilharia Aumentar a porcentagem de votos? Como assim, mano? Aí, ó 54% da galera falou pra eu aumentar Parabéns aí, mano Você sabe o que é certo Eu não vou fazer isso não, mano Eu não vou manter, tá? Acho que mais do que isso aí Já corre risco da gente levar um processo Pra tá deixando o povo surdo Aí vai saber, né, mano? Agora mesmo eu tô levando bando Porque eu tô deixando o povo surdo Opa Nossa, mano E aí, cara? Quanto tempo, cara? Minha Ftuga Muito obrigado aí pelo seu roast, mano Tamo junto Valeu pelo ride Sejam bem-vindos aí, galerinha Que chegou aí pelo Tuga, mano Eu faço aí pra quem não me conhece, né? É... Vídeos de jogos estratégia Desde sei lá quando Já perdi os tempos Uns 10 anos E voltei pra Twitch há pouco tempo Sexta-feira passada Pra ser exato Estamos aí agora Jogando jogos aleatórios De gerenciamento estratégia Como Victoria 2 Jogo de 2010 Maravilhoso Que a gente joga até hoje Então se você gosta disso daí, mano Você tá no lugar certo Tamo junto, é nóis Valeu aí, Fabiozão Tamo junto, véi Cara Mano Vai ser legal, véi Eu Ver a galera da antiga de novo Tá ligado Então de volta pra Twitch Tamo aí, mano Vou recusar essa aliança aqui Voltamos, véi Voltamos agora Mas agora não é voltou De verdade De verdade, verdade Lembra de falar que tá jogando Com o Império Mungal É, é o Império Mungal, mano É... O que que tem? O que que tem? O que que tem a porra do Império Mungal, pô? Não posso falar mais agora? Não posso falar é desse daqui de cima, mano Esse aqui, ó Esse aqui, ó Esse aqui é o problemático Tá ligado? Mas nem é tanto assim mais não Tá de boa Relaxa Deixa eu ver aqui E... Esse cara de aí, por... Nem fudendo Sai fora Duvido falar o nome certo em português Não Não me arrisco Por enquanto Até eu ficar um pouco mais intimidado aí com a situação Da Twitch, mano Não, não vou falar Você sabe que muita gente deixa sua live de podcast Então eu tenho bom senso Por favor Então tenha bom senso Por favor É, mano Pior que é verdade, né O povo que vota aí Geralmente é o povo que tá assistindo a live aqui ao vivo E aí eles tão um pouco se lixando Se vai ficar surdo ou não Agora a galera que deixa a live de podcast, mano Lá na televisão da sala Solta um foguetão Acorda o prédio inteiro Mas essa é a graça, pô Essa é a graça, véi Mano, eu não sei se eu vou me aliar com alguma grande potência Vai ser melhor ainda Aumenta essa porra Que isso Mano, eu não sei quem que eu me aliaria Ah, já sei Boêmia, mano Boêmia é um bom país pra gente tentar aliar, véi Porque a Boêmia Ela não coloniza Tá ligado? E ela não vai tentar comigo por causa disso E ela tá lá na Europa Mas vai ser um pezinho nosso na Europa Pra tretar com as grandes potências Isso mesmo Liberou o Brasil Cara, o Brasil na verdade não existe nesse mundo, né Na verdade existe O Brasil aqui nesse mundo fica aqui, ó Lusitânia Ah, é verdade Liberou o Brasil, mano Lusitânia Verdade, verdade Real Esse aqui é o Brasil desse universo, tá galera Eu não tô zoando não Nova Lisboa Natal Porto Seguro São Salvador Feira de Santana Cruz Tem Belo Horizonte aqui também, ó Belo Horizonte Fortaleza Porto Novo Fica perto da Califórnia Tá aí, mano Os caras tão até bem Ó os liberais lá, ó Lessef Os liberais dominando o Brasil O Brasa Cadê o RJ? Boa pergunta, mano Acho que não tem, velho Será que tem? Deixa eu ver Tem não São Paulo Tem também não Mas tem BH, hein BH é nóis Vou dividir isso aqui Tá dando atrito Tem sobral? Infelizmente não, meu querido Pronto E vou pegar esse daqui também Já vou dividir Pode ser pra cá, né Faltou duas infantarias Pega daqui E manda pra cá Acabou Easy Isso daí já é o suficiente Pra eu atacar já Os países que eu tô querendo Mas eu ainda vou esperar Diminuir um pouquinho Infame, mano Vou aproveitar essa Esse início de gameplay Que a Infame Desce muito rápida Pra tentar manter A Infame um pouco mais baixa Aí quando tiver ali Num 5 A gente ataca Bom que a gente junta Mais exército E organiza mais Vai dar bom Próxima semana Você poderia jogar De Prússia Cara, é verdade Mano Eu tenho que jogar Com os países europeus Mano É porque jogar Com o país europeu Pra mim É jogar no Easy Mode Tá ligado? Só que é muito relativo A Prússia nesse game Aqui é foda Mano Nesse mod Ela é tensa de jogar Cadê? A Prússia existe aqui Ainda existe A Prússia começa Aqui no cantinho Todo tímido Perto da Polônia Tem São Félix De Xingu Com certeza não Mas a gente olha Não tem não Não tem não Poucas Os nomes são todos diferentes Tá ligado? Das províncias Não tem não Eu tenho que jogar Eu pensei que eu não sabia Mas não existe mesmo não Fake News Mano Beroda Ih, a Espanha aqui Não, Beroda não Beroda eu vou tacar Trazer essa galerinha Pra cá Aqui eu acho que já dá Pra dividir mais um Regimento Suave Safe E aqui vai mais um também Esse é meu parceiro Senhor Gafite Gafite É isso mesmo? Obrigado aí Pelo seu Subzão Meu querido Tamo junto Caralho, mano Tava puto Porque minha mãe Tava me obrigando A fazer uma viagem De 20 dias Pro cu do Piauí De carro Oxi Mas ela acabou De entrar aqui Falando que vai ter Que ir de avião Porque o mecânico Cobrou 6 mil Pra arrumar o carro Nunca fiquei tão feliz Por ter um país De FDP Caralho, mano 6 mil Pra arrumar A porra do carro Mas caralho, mano Tem que arrumar Vai trocar o motor, mano Tá porra Que bom, né? Você fica feliz Tá sem motor E roda, mano Aí, Michel Obrigado pelo Prime, mano Tamo junto Pô, o Miol Você comprou uma moto Da vez O Miol, ué 6 mil Você compra uma motinha Usada, ó Nos trinque 40 km por litro Easy Eu cobro 7 mil Agora é serviço de qualidade Não, depende Depende do que for arrumar É óbvio que tem Conserto Dependendo O que vai ser 7 mil mesmo Fazer o motor Dependendo do motor E tal, né? Não é lá aquela coisa Não é uma manutenção Do dia a dia, tá ligado? Tipo, você vira e fala Vou viajar Cara, você leva o carro mecânico Fica 6 mil Pra consertar Fazer manutenção rotineira Porra, aqui é foda, né? Se inteirar mais 2 mil Dá pra tirar o Uno Mili Verdade, mano Famoso Fire 1.0 Aquele é do capeta Aquele ali é o Uno Da nova geração, tá ligado? Da nova não, né? Da geração passada Da minha O Uno é o Fusca Da minha geração, tá ligado? Exatamente Eu vou ter 70 anos E eu vou lembrar Aquele Fusca Aquele cara que não quebrava Nem fudendo Aquele é o brabo Então, acho que já dá Pra atacar esse garotão, hein? Só que é o seguinte Eu não vou conseguir Dominar ele todo De uma vez, cara Talvez seja melhor Eu atacar esse cara aqui Que é um pouco mais caro De fazer o negócio Por causa dos BL Inclusive, tá dando Um pouco de atrito Aqui, mas é bem pouquinho Tá de boa Dá pra segurar Vou segurar Galera, bora lá então Abra umas após Vamos declarar guerra Em cima do garotão ali, mano Inclusive, mods Vale a pena dizer Que se por algum motivo Der zica Tá, sei lá Eu falei que vou declarar guerra Cês abram a votação E não rola É, existe como dar refund, tá? Na votação E devolver o recurso Pra ninguém perder, né? Porque não rolou Então, só avisando Aí, tio Bey Obrigado aí pelo Sabizão, meu queridão É, nóis Bora lá Vamos dar com o Quest E bora pra cima Tomara que eu não ganhe Muita infâmia Vamos, deixa eu ver Como é que tá A produção das paradas Tô produzindo 75 ainda Carvão 5.13 Eu produ... Nossa Nada Tá, não produz enxofre Eu pensei que eu produzia Tem alguém que produz Caralho, tem gente Que produz petróleo? Ué, galera Como é que existe Um de petróleo Sendo produzido do mundo Se não tem nenhum país Produzindo? Os caras tão tirando Isso do fundo do oceano? Do poço de piste Do fundo de casa? Ih, mas não tô nem Entre os maiores Produtores de carvão, hein? De tinta Nós vamos Eles têm algum Friendly? Tem Beroda Tá na esfera Da Escandinávia A Escandinávia Vai me atacar Eles vão entrar na guerra Não tô nem aí Nós vamos pra cima Mesmo assim, mano A gente peita eles Tá de boa A Índia é um país Que não precisa De ficar tanto com medo, não Eles têm muito navio Eles também têm Muita brigada Mas confie Nossa senhora Já deu ruim Mas a votação continua Tá? A guerra não foi declarada ainda Tá bom? A guerra não foi declarada Só que a infame também me mata Aí, MS Detonado Obrigado pelo Summit Prime Meu querido Olha os recursos da Arábia Não tem petróleo, mano Não tem, véi Nessa época a Arábia Na verdade, nessa época Petróleo nenhum existia, né? Existia, mano Mas ninguém usava É, eu vou ter que diminuir O salariozinho aqui, hein Pão patrão Vai dar ruim A gente não tá fazendo Justificativa, não Ó, eu vou tentar esperar Até uns 20, 30 Cara, eu odeio tanto Esse sistema de infame Do Victoria, meu amigo Nossa, ainda bem Que vai lançar o Victoria 3 Tá ligado? E eles já falaram Que vão tirar Mexer nessa merda Deus abençoe mesmo, viu? Porque o sisteminha ruim É 2010, né, mano Eles usavam Pra tratar Os machucados Dos cabelos O que os caras Usavam petróleo Piche Pra tratar Machucado no cabelo Ó, os caras Eram espertos mesmo, hein? Você tá doido? Os caras Eram espertos mesmo, hein? Agora vai dar pra aí Agora começa a guerra Esse era um tempo Que as tartarugas Não tinham o que comer Porra Toma banho Porra, Lyre Me ajuda, velho Caralho Seu sádico Filho da Mania Deixa eu ver aqui Defesa Mais dois Esse mesmo Esse é meu patrão Paquita do capeta Valeu pelo subprime Brabíssimo Aí, ó Ah, é isso que eu queria Que ele avançasse acima de mim A gente pega esses dois E Já vai lá pra cima Dia 23 Hello Agora você toma, meu querido Tome Já era Agora nós avançamos Aqui é a capital dos caras Bem na minha fronteira Coisa bonita Vem Uh Gimme, gimme, gimme Cala de canete Quem que é esse cara? Ué, mano Quem que é esse cara? Ah, isso aqui Ué, mas ele não é Puppet de Cindy? Ah, não é mais não Mas é que o mapa Ainda não atualizou, não Tá mostrando ele De puppet ainda Né Nem fudendo que eu vou aceitar esse cara Menos de um milhão de pop Eu nem aceito Quanto que tu vai investir Um K Pra fazer emotes animados E etc Ou, fala mesmo, véi Tem esses bagulhos, né De emotes animados Na Twitch Antigamente nem tinha isso Na minha época Não vou cansar De falar isso, véi Na minha época Isso aqui tudo era mato Tudo era mato Não tinha emote não Tá ligado? Não tinha emote animado Tinha nada disso Nem emberta do ITV direitinho Uma fescurada Queria poder dar banho E tá emote só clicando no nome Ah, é Os mods Tá vendo, né Os mods não pensam em emote Mano Os mods querem repressão Os funcionários do governo Por que não botam os emotes Da Better Twitch TV Pois é Eu vou colocar, mano É porque Eu não configurei ainda Mas inclusive baixem Tá Se vocês não tem o Better Twitch TV Por alguma coisa Se vocês não tem costume De assistir na Twitch Baixa, mano Que eu vou colocar, tá Vários Inclusive Só não configurei Botar uns POG Não Vou colocar, véi Tem que ter, mano Aí, ó Dá pra fazer paz já Inclusive Dá pra me pegar Até mesmo Pesquisa Dá pra pegar pesquisa Que melhora o meu exército Tá ligado? Ó Eu não diria Que é o melhor tipo de pesquisa Que tem Mas Definitivamente Vai ser útil Pra mim Dá pra eu pegar Aqui, por exemplo Esse Military Staff System Que é interessante Dá pra pegar Aqui Esse daqui Que pega o Poster Wesley Enfim Pensamento Não sei o que é lá Não sei o que é lá Esse malucão aqui Que é o melhor defesa Eu acho que seria bom A gente pegar The Command Principle Esse aqui, ó Esse aqui é bom Ele Deixa eu ver Ih, o pior Que ele Nossa Ele não aumenta muito O que a gente ganha Ah, bem Mais ou menos, né O que vocês acham, galera? A gente vai pegar A tecnologia de exército Ou Econômica? Eu acho que econômica É melhor Porque a gente vai Estranizar mais rápido Principalmente Reforma Universitária Ó o progresso Passando aí, ó Tá vendo, né? Como rodar a Victoria 2 Clean sem lag? Oh Vou ver e te falo, mano Que eu não sei, não, velho Cara A escandinava Não entrou na guerra, não? Não Não entrou, não Ué Os outros caras Que estão na guerra Também tá Pior que tá Caralho Stonks Calma aí, galera Eu vou pegar uns caras Aqui de promoção Aqui, mano Os caras estão de promoção Ih, não, velho É muita É muita infâmia, né? Compensa não, mano Promoção aí Vai dar ruim, mano Vou terminar por aqui mesmo Depois a gente declara a guerra É, não vai dar bom, não Deixa quieto Põe aí, pega Pega pesquisa Que dá pesquisa Quando conquista Tu vai civilizar em 15 anos Pô, mano Mas aí que tá Não tem essas pesquisas aqui Tem? Aí, ó Nenhuma Nenhuma da pesquisa Mas é porque Esse mod aqui Ele é diferente Tá ligado? Acho que ele não tem Esse esquema De ganhar ponto de pesquisa Atacando Pra você ver Nenhuma dá esse buff Ó, tá vendo? Nenhuma, mano Inclusive, eu acabei De conquistar um terreno E nem aumentou minha pesquisa Esse mod aqui Ele rebalanceou O... O esquema Inclusive, é mais justo O jeito que eles colocaram aqui É melhor Do que no jogo base Tá, agora eu já vou preparar Pra atacar o reino da bisnaga, mano E é isso Fala que eu quero atacar A capital E depois eu vou pegar o estado E se pá Eu já vou tentar pegar Tudo De uma vez VDB, meu patrão VDB, obrigado aí Pelo seu primezão Meu querido É nóis É impressão minha Ou a voz do Kratos Tá com delay Na hora que eu já dei F5 Ué, galera, tá? Deixa eu ver se vocês me falam Vixe, mano Já zicou o rolê pra nós aqui, hein? Não, ainda dá bom A infama tá diminuindo rápido Tá, não? Ó, mas não é a primeira vez Que eu vejo gente falando Que tá com delay na voz, viu? Eu não sei o que que é isso, mano Na Trovo Em todos os nossos plataformas Que eu streamei Não tinha isso, não, mano Primeira vez que eu tô vendo A galera reclamando Não sei se é algum problema Do app da Twitch Alguma coisa do tipo Não sei Vai acordar cedo No final do ano Pra assistir a Copa? E viu o novo vampiro Do Reddit? Não vi, não E acordar cedo No final Tá bom Só por Deus, viu? Só se eu tiver muito animado Pra acordar cedo Pra ver a Copa Aqui tá um pouquinho Tô vendo esse povo aí Falando que tá desincronizado E eu não sei por que mesmo não Inclusive deixa eu dar uma olhada No negócio aqui Muito rápido Deixa eu ver Minha população Ó, a gente é o terceiro Paísão dos populações do mundo Ficando atrás da China Do norte e da China do sul Aí ó E aparentemente A Typing Heveline Kingdom Vai conseguir unificar a China Marlon Boeck Obrigado pelo Prime Meu queridão É, vamos esperar aí Esse Casus Belli Ficar pronto E a gente já Mete o outro ali Já pra fazer E depois a gente Adiciona o outro No meio da guerra Só que o próximo Casus Belli Que eu vou fazer Ele não pode me dar Muita infâmia, mano Porque senão Eu não vou conseguir Pegar tudo de uma vez E aí vai atrasar Pelo menos uns 10 anos Aí eu tô no Pão da Goiaba Pão da Goiaba